Aqui em cima A gente não consegue quase nem chegar No porto E agora olha como tá Tudo virou terra, gente Escarauaçu aqui, ó E aqui nessa canula grande nossa É onde tá o motorbomba, né? A gente tá conseguindo levar água pra dentro de casa A gente tá conseguindo Eu e o tio tá conseguindo Encher os baldes lá Mas eu tô sabendo que tá só lama, né? Agora que a Borracha também não tá mais alcançando Chegamos, gente Graças a Deus Olha aí, ó O bote ficou em cima da terra que nós encostamos aqui, ó A água tá só lama aí Como eu tava falando agora Olha a cor dessa água, gente Vou carregar agora Nossas coisas lá pra casa Pra finalizar e mostrar pra vocês a distância que tá Chegar lá agora São 11 horas da manhã aqui Foram 6 horas lá do seu Chico Até aqui em casa Mas levando em consideração que nós chegamos nesse horário, gente Porque o rabeto, ele tem muita força, né? É um 13 E o bote também é de alumínio, então Ele anda muito rápido Comparado a uma canoa Mas se fosse um rabeto com menos velocidade Ia chegar muito mais tarde Ai, ai, meu Deus Aqui é tola, ainda por cima Dentro aqui até A perna A Fabi já tá aqui Pra levar algumas bolsas dela Você tá gravando Ui Vamos lá Virar a câmera aqui pra pegar nós duas Vamos lá, gente Eu tô aqui com a bolsa E a Fabi está com duas dela Estamos passando aqui por dentro do escarauaçu, né, Fabi? Sim Quando tá cheio A gente passa de canoa Pra cá é o caminho que vai lá pras balsas Que tá lá na ponta Mas depois em outro vídeo a gente mostra E esse daqui já tá longo, né? Tirar a câmera aqui pra vocês verem rapidinho Olha aí, gente, como tá Quando nós saímos daqui Nossa bolsa tava lá em cima Ali onde a Fabi vai passando Mais em cima Não tava tão seco Foi da vez que Nós levamos As bananas no barquinho do Do Ixo, né? Então tem Mais de um mês E agora tá assim Tudo tá terra Tudo virou terra Minha vovó Alice ali com a Daniele Descendo Vamos parar pra falar com elas Gostou tanto tempo Foi vocês que chegaram aqui? Foi, nós mesmo Tô toda ilameada Tô chegando da roça, plantando Tô chegando da roça agora, né? Tô chegando da roça agora, né? Tô chegando da roça Tô chegando da roça agora, né? Tô chegando da roça agora, né? Tô chegando da roça agora Meu Deus Olha a vovó E aí, mulher, tudo bem? Tudo bem Toda cheia do calor, né, Daniele? Tudo suja, né, minha vovó? Não tem problema não, vó Ela vem da roça também E aí, como é que você ela tá? Eu tô bem, graças a Deus, vocês Como é que estão? Eu tô bem, graças a Deus, também Cadê a Maria no Rio, né? Ela vai chegar só domingo, eu acho, com o papai Ah, é? É Vem no barco Olha É, vão ficar até o chocume, eu acho, lá Olha quem vem ali Tem aquele menino ali Vocês já conhecem? Tá grande Oi, meu amor, cadê a benção da titia? Cadê? Te abençoe E cadê a minha benção? Um abraço Tá, Daniele, depois a gente fala melhor Deus te abençoe, como é que você tá? Tá bem? Ah, é? Agora a gente vai aproveitar essas praias que ainda tem, né? Né? Nós vamos E aí, cadê o Ravinho? E aí, cadê o Ravinho? Hã? Acho que é domingo que ele chega, o Daniele Ela ficou de... Ela vai chegar sábado, depois da manhã O papai tá lá... Vai? Tá, o papai tá lá esperando ela Vai, nego Tá bom Vamos continuar Vim, acho que ele vai chegar amanhã por aqui Vamos chegando, oba Nossa, tá tão longe, gente Pois é, a gente tava tão ansiosa pra chegar logo Tá, senhora? Tá tudo bem Graças a Deus Ai, ai Desce E aí, com o Salatá, eu já saio de boa sorte Muito amor Muita paz E aí, vó Bessa? De uma boa sorte Como é que o Salatá tá? Tá bem? Não, tá muito bem Não é como é que vai entrar Mas tô assim Ah, me brilhante agora, fiquei boa Que bom Então Estamos bem, graças a Deus Tá, estamos bem, Deus Vou ficar bem lá Tá, senhora Segura aí, que é pra mim Olha quem tá ali Ela tá lá, vó Em Manaus também Ela tá se recuperando, né? Tá fazendo tratamento Tá, tá Mas tá melhor Tá, senhora Fazendo tratamento Tá melhor, né? É Melhorando É, de tagar, né? Isso Devagar O Raim do C.J. com a bolsa da tia dele, ó Tá ajudando Bom, pessoal Então foi isso Foram dois dias de viagem Como vocês viram aí, né, Fabiane? Sim Uma viagem bastante cansativa É E muito demorada Agora com essa seca aí Severa, extrema Tivemos que dormir lá no Seu Chicome Onde nós Conseguimos um agasalho ontem E hoje seguimos viagem Saímos cinco da manhã de lá Pra chegar agora Onze horas da manhã Aqui na nossa comunidade Mas foi com muita dificuldade, né? Sim Foi bastante E esse daqui é meu irmão Que veio junto com a gente Como vocês viram, né? Ele que vinha dirigindo o Rabeta E É o Pedroso Pra quem não conhece Ele também tem um canal no YouTube Vou deixar ele Falar um pouco do canal dele aqui Pra vocês irem lá acompanhar também É isso aí, gente Quero vir aproveitar aqui a oportunidade Que a minha irmã tá me dando, né? Pra mais uma vez divulgar o meu canal Peço a vocês que não conhecem O meu canal Meus conteúdos vão lá, tá bom? O nome do canal É Ribeirão Pedroso E conto com vocês Conto com vocês com esse apoio aí, tá bom? É isso aí, gente Pra você que gostou do nosso vídeo Curta, comenta Compartilha bastante Isso E espero que vocês tenham gostado também Né, Fabi? Sim Então é isso Até os próximos vídeos Agora a gente já tá aqui na comunidade Vamos tá mostrando mais sobre essa seca Que tá acontecendo ainda Então tchau Tchau